Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma triste notícia na música. Infelizmente, o cantor Marcelo Vitorino, de acordo com informações, morreu em uma colisão de trânsito na BR-163. O carro em que o artista viajava colidiu com o micro-ônibus. A polícia informou à imprensa que o cantor morreu na hora. Até o fechamento desta nota, não foi informado à imprensa as causas do acidente. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento do cantor Marcelo Vitorino. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Acaba de chegar uma triste notícia. O ex-jogador de futebol, Mário Jorge Zagallo, infelizmente foi internado no Hospital Barrador, em São Paulo, para tratar uma infecção urinária. Segundo o comunicado da unidade de saúde, ele está clinicamente estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Entretanto, não há previsão de auto-hospitalar. Para quem não se lembra, o ex-jogador da seleção brasileira esteve internado outras vezes recentemente. Em 2022, ele ficou 12 dias em um hospital para tratar uma infecção respiratória. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para Zagallo. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Vamos para a terceira notícia. Triste notícia. A irmã da cantora Celine Dion falou em uma entrevista que nenhum remédio funciona. Claudette Dion revelou que a irmã de 55 anos de idade está se consultando com os maiores especialistas na raríssima síndrome da pessoa rígida, com a qual a artista foi diagnosticada no ano passado, mas sem muito sucesso. Não encontramos nenhum remédio que funcione, mas ter esperança é importante. Afirmou Claudette ao Lejornal de Montreal. Após não encontrar nenhuma solução para a doença, infelizmente, Celine Dion cancelou todos os shows até abril de 2024. Para quem não sabe, a doença é rara e causa rigidez muscular progressiva, desencadeando espasmos musculares. A SPR não tem cura e o tratamento atual visa melhorar a qualidade de vida do paciente. Nós do canal Márcio Novaes, desejamos melhoras para a cantora Celine Dion, que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Vamos para a quarta e última notícia. A cantora Simone celebrou nesta terça-feira, 15 de agosto, a última sessão de quimioterapia no tratamento contra o câncer de intestino. Apesar da conquista, a artista destacou que não tem sido fácil vivenciar a fase difícil em sua vida. Ouça um trecho do que ela falou. Estava mais preparada emocionalmente, mas mesmo assim é muito difícil. Os sintomas são os mesmos. O efeito da medicação não muda. Quem disse que seria fácil? Estou chegando lá, disse Simone com uma foto da última sessão de quimioterapia. Em março deste ano, para quem não sabe, recentemente a cantora disse que estava curada do câncer, mas precisou reiniciar o tratamento após ter incertezas sobre seu diagnóstico. Nós do canal Márcio Novaes, desejamos melhoras para a cantora Simone. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.